A garra aí ó, parece que tá viva né, tá mortinho, colou ou achou, olha só cara que bichinho interessante Tá mortinho, a gente faz um barulho quando tá em grupo, parece que ela morre de tanto cantar né, que coisa Parece que tá vivinho aí, é só a carcaça dela, não sei se ela seca, se ela troca de calça, se ela morre Segura aí Paulo, fica filmando O bichinho faz uma barulheira que Deus me livre Essa é cigarra né, cigarra é marido de cigarro Olha o lado de cá gente, que bonito aqui ó, olha o lado de cá Olha a rua, tá brilhando ó, chega a brilhar a gás, pega o sol ó, parece que tá viva cara Pegou o lado de circuito, aquele lado de dentro Bicho esquisito, isso aí é pré-histórico esse troço aí, tem uma cara de dinossauro Não não, eu não é